Aê, não começa enquanto Gerardo tiver com o pronto Deixa virar, deixa virar Tá bem Marbenda, palanca, papela, fazela, surra, te virar, vou com o Pado Fuzinho O que? Fazer caro no gringo O que? Fazer caro no gringo Marbenda, palanca, papela, fazela, surra, te virar, vou com o Pado Fuzinho Fazer caro no gringo O que? Fazer caro no gringo Primeiramente boa noite, cumpade, hoje é teu dia de sorte Na tua frente é um cara tranquilo, mas se você me atende do meu olho é o uso da morte Porque tu sabe, cumpade, que você insista Hoje eu sei que o nome do KG vai estar na minha lista Porque eu vou levar o teu corpo, também vou levar a tua alma Porque tu sabe, já começou a batalha com o teu, pensei com calma Mas fica tranquilo, meu cumpade, porque o teu olhar até que é maneiro Só que na tua frente tá o cara que veio da ilha pra ganhar o milho Fala que vai levar o meu corpo, digo, nesse proceder Você tem que levar o meu corpo, porque eu sei que ele é valioso pra você Com certeza eu faço a minha rima, sabe meu mano, eu tenho odor Você é louro, o amigo leva o meu corpo, porque ele tem muito valor Você falou dessas paradas, sabe meu mano, isso me intriga Hoje eu vim pra salvar a vida, eu não vim parar tirar vidas Eu tô fazendo ao contrário, meu mano, sabe amigo, que coisa é puxão Eu tô aqui pra fazer esse rap, não me tira a vida, que salva o teu coração Vem salvar o coração, mas acho que você está parando Porque o meu coração já parou no lugar, porque o olho é a cara desse estranho Então tu pega a visão, meu cumpade, que eu tive uma parada cardíaca Só que hoje você fica tranquilo e clica É, você perdeu o coração, sabe amigo, você é horroroso Você pode perder o coração, mas eu tenho um gosto Você perdeu o coração, ataque cardíaco Sabe, eu mostro a dor, perdeu o coração Meu rap só é uma vida, já falei, é um desfibrilador Tranquilo, você falou que teu corpo é valioso É o seguinte, eu vou levar teu corpo Vou ajudar na domingo a meu nada pra vinte Então você se liga na referência e tu fica por um triste Só que eu não vou usar uma foca pra cortar, eu vou usar meu machado de assist Uso machado de assist, sabe meu mano, você é um sequela Uso machado de assist, não adianta, porque eu já fico forte na favela Você quer estudar o meu corpo, o meu amigo Sabe meu mano, hoje eu perpetuo Estuda dentro da minha cabeça, pra você poder atingir o meu conteúdo Legal, o conteúdo é algo muito além Pode ser o conteúdo interior, o interior também serve também Porque às vezes ele se conecta, aquilo que é a alma da janela Pô, olha meu parceiro, sabe o que vem de dentro da favela? Vem de dentro da favela, realmente Sabe meu amigo, lá tem muita guerra Só que o meu ser e eu já tá coisa por culpa Dessa terra, por culpa do ser humano Você entende? Sabe meu amigo, mas faz minha é rara Realmente tudo é dentro de mim, não vale mais ficar dentro Vale ficar dentro por culpa da alma Muito barulho pra batalha, família Diferente, excelente Rapaziada, quem preferiu... quem terminou? KG Quem preferiu as gemas de KG2, a minha esquerda Barulho e mão pro alto Diferentemente, quem preferiu as gemas do Sano, a minha direita Barulho e mão pro alto Só pra confirmar KG2 Sano Porra, tá igual, mano A gente deu a diferença no primeiro e no segundo ficou igual Tá igual Olha, rapaziada, eu vou pedir mais uma vez o grito Tá ligado? Por favor, só grite pra OMC Quem preferiu a rima do conteúdo de KG2 da esquerda Levanta a mão e faz barulho Diferentemente, quem preferiu a rima do conteúdo de Sano, a direita Levanta a mão e faz barulho KG2 KG2, primeiro não Vai pra cá não, você chega pra camarizinha Mas é, alguém que você é o único do grupo Não, tá tudo bem Tá ligado? E aí? O que que há? Ele já tá bom Você vai deixar E aí? O que que há? Ele já tá bom Você vai deixar Liberou E aí? Ó Só que Christie Amigo você sabe que é poesia Até que respeita o Senhor e o Parrulho Meu mãe, até é maresia É maresia eu Lembro demais Faço improvisação, na saudade você não tem sal Porque aqui não aguenta pressão Se você não entendeu, só por errar sua amiga Você sabe que eu faço de frio Cada verso que eu faço, amiga, é sempre buscando até evoluir É, buscando, evoluir Sabe que eu faço de improvisação Evoluindo tipo até tarde E se transformando até em camaleão Cata ligado, começa a batalha Mas o pulão já tá de graça Quando fala que é pra maleão Mas quando me vê na batalha, vai me esfarça Se eu não entendo, meu mano Cata dentro do tatame É que eu te bato igual tsunami Eu te afoto que nem tsunami Pega a visão, que eu vou pra cima É o catacismo, então fechou o tempo Se eu não entendo, bato por cima Você perdeu porque falta um argumento Essa parada que eu vou Manda que eu sigo no free Você tentou nessa batalha Mas perdeu quando enfrentou a mim Você é tsunami Por isso que eu falo a rima de fora No caso de você, de cima, eu sou MC Eu fico em onda sonora Você não entendeu a parada, tá cheio Você sabe que essa é a minha vida Eu fico em onda sonora Meu coração nunca se junto com a batida Aham Nem entendi como eu faço porra dessa rima rara Esse cara tá falando até de batida O adido é o que eu faço por te lá e na sua cara É, a rima é mais rara que eu tô falando Você entende que eu tô jogando planos Você achou que eu ia ganhar? Mas essa batalha foi o seu primeiro engano Só que encaixa no beat e eu tô coerente Se quer dar por te varem na cara Amigo, eu quero mudar sua mente Porque é muito fácil você bater Sabe que eu faço improvisação Quero ver você usar educação Pra fazer uma revolução Só que minha rima é semente Você fala que quer entrar na minha mente Mas você não consegue sem mentir Olha isso que eu vou falando Minha rima é o fruto dessa terra Você tá achando que vai me vencer Chega na batalha e comigo se ferra Não se ferra amigo Você sabe que eu tô desenvolvendo Sabe que eu sou semente Já tem que errar Mas eu tô sempre crescendo Você não entendeu? Amigo, o que eu falo O que agora eu faço é minha fé Eu sei o que eu cantei E a vitória que eu vou colher Ah, eu me falo que você vai colher Mas você nem é mestre de cerimônia Esse cara tá falando que é a foia de semente Mas nem tá ligando que tô queimando a Amazônia Chega essa visão, né, parceiro Que eu chego mandando a quineca me casa Você achou que ia me ganhar Até ganhei duas votas Mas perdoa essa pica na casa Diferentemente, quem preferiu as rimas e freestyle de notas A minha esquerda Para o Limão Pronto Uooooooou Tchualau 2, 10, 0 Notas e KG2 pra pressão 5 Aí, só pra avisar que agora vai ter show DJ N7 vai tocar